A proposta dessa nova gestão é justamente chamar o setor privado para investir dentro do Porto de Santos, criando contratos e concessões, PPPs, para desestatizar a gestão da autoridade portuária. Então, o tema PPP, concessão, é um tema que vai estar alinhado com a nossa gestão nos próximos quatro anos. O principal ponto na modelagem dessas concessões é buscar eficiência e meritocracia. Então, o desempenho, que é o que é esperado de uma parceria público-privada, na verdade, a parceria público-privada foi criada justamente para, a gente chama de Price for Value, que é justamente o quanto que o governo deixa de receber, que é a margem de lucro do privado, em troca de uma produtividade, de uma eficiência daquele serviço. Então, seja a dragagem, o monitoramento, o tratamento de resíduos sólidos, tratamento de esgoto, independente de qual que seja o serviço, a partir do momento que você traz o marco regulatório por meio de um contrato de PPP de concessão, você tem essa eficiência melhor do que o público administrando aquele ativo ou fazendo aquele serviço. E aí, o empresário tem que buscar ser eficiente para disputar um processo desse e a relação do capital trabalho também tem que ser eficiente, ou seja, não pode ser degradada por uma atuação não republicana, não meritocrática. Bom, eu pretendo implantar já no ano que vem a primeira concessão, que é a concessão do canal, que consiste na administração da dragagem, do monitoramento ambiental, da sinalização do balizamento do canal, do combate a vazamento de óleo, os serviços de combate a vazamento de óleo, e do controle de tráfego e o serviço de rebocador. Esses serviços vão estar na mesma concessionária, justamente oferecendo para o armador e para os terminais um serviço mais eficiente, mais rápido de operação do navio e mais seguro. Obrigado.